Fala, turma, que sabe? Soca normal, corre, tipo o Saitama, né? Quem é que começa? Ai, esse bicho é bravo, hein? É o final, caralho! Vocês não estão aqui à toa! Levanta a mão e vem comigo e diga assim que diga, Rol! 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 Eu sei que será de cima até a luz pelo imar, DJ! DJ! Eu sei que será de cima até a luz pelo imar, DJ! DJ! Vem e ela segue, não vejo essa sueira, eu passei da brincadeira que é de impicis É que você sorte de sua cantor família, que vai me sentir que tá de frente e fica até triste Eu não fico triste, eu chego na levada, eu fico triste sim, quando eu olho pra sua cara Tá ligado, Mauro? Eu tô tranquilo, eu olho pra sua marabate, asema em emoção Mano, bate emoção, mostrando a liberdade, eu olhando pra sua cara, eu senti despedida de risade Mano, você acha que fica por aí? Eu me sinto triste em dia, cara, faço MC Você é feito pra caralho, é o kit, não é o kit cat, com o crânio quadrado e parece até o Minecraft, W tá doido? Ah, mas canção? Se liga no meu bloco, eu chego de improvisação Eu sou do Minecraft, bater no de frente agora nem boco, é que na batalha eu faço a construção Eu me sinto com meus bloco, você acha que consegue ficar puto na massa? Eu sou tipo o Aero Prime, se vaza da minha casa Ah, mas para de carro, sua cara que é de foca, coleção de bloco, do bloco de nota, nem curada, eu chego na levada, se liga no meu parceiro, eu chego fazendo uma renda improvisada E o Minecraft, Roblox e a Inter Mario Kart, mostrando a liberdade, sendo que são jogos antigos de verdade, você acha que é rápido o suficiente? É que eu sonhei com o Sonic, corram na tua frente Aí, cê falou de carro, vou improvisado, cê liga meu parceiro, eu deixo o legado Na sacacidade, em meio do carro, você é o Kidash Eu não sou pedreiro, chego na levada, tá trampando no parceiro, chego na encropejada Aí, na sacacidade, não sou pedreiro, eu mato a cara, é uma sapata na metade Mano, uma sapata, sabe o que fazer? É, no caso de hoje em dia tem conceito, eu sou pedreiro, eu sei fazer uma safata Calma o seu buraco, que hoje tem mais conceito Ih, tô pra ligado, eu sei bater no style free Sabe como é? Que fato é esse? Qual foi? Transa de rap? Não, é que você manteve o respeito, de bater de frente com os MC na real É que eu falei pra você cavar o seu buraco, e depois virar sua salva pra você morrer na real Eu tô tranquilão, tô tá na asa e tua orelha é a espirra de camarão Tá tampando no meu parceiro, na espirra de ação É no cinema, vou trocar de predisposição Não é camarão, é trio, meu pelo mercado Sendo que eu a diretinha do que se quer perder É porque é camarão, anda logo em grupo E eu que pariu, tem mordi, sem vez eu tive que beber Para que caô, demorou Se reclamou meu papo, tá ligado, o filho me embolou Aí, meu mano, dá na testa Isso é um dente ou um forte fiesta? Mano, dá um forte fiesta Tá tendo me ver se custe, tu não fica na testa É que você ficou puto querendo confiar Olha o peixe de alcatra Alguém aqui vai querer comer? Peixe de alcatra, só pra mim Você vai no churrasco e negoaça, que é um alfim Já tem outro lado, chego para improvisar Eles virem pro drama, vai mararar O filme não é mararar, mostrando aqui verdade Sendo que agora, fica no conceito Você ficou puto por causa que era churrasco E você veio ali, foi só por isso que deu respeito Foi bom ficar ali atrás que dá até tempo de vocês absorverem um pouquinho É a final da Batalha do Tank Quem fica quieto vai ter sete anos de azar e vai ter a ligação da ex Quando chegando em casa, hein? Tem um monte de briguinho desejando Filho da cura Barulho pra quem gostou mais da Rima do MC TKO Barulho pra quem preferiu o Nego Drama MC TKO MC Nego Drama Mais uma vez, MC Nego Drama campeão na Batalha do Tank Salto 20 no tocado foi pedido do campeão Que isso, 30ª roda do Meloja aí Não, não, menos de Loggia caiu